Não perdi o controle, não morri de felice Sou eterno e o tempo pra mim é como se ele não existisse Ninguém me compreende, sou mistério na terra Eu sou o capinteiro, mas ao mesmo tempo eu sou grande na guerra Falo quando começa e determino o fim Chamo cada estrela e elas me ouvem e vêm até a mim Eu nunca mudei, continuo sendo teu Tudo em meu comando, em tudo eu mando, pois tudo é meu O controle ainda é meu, teu problema ainda é meu O poder ainda é meu, o querer ainda é meu O tempo será o meu, o projeto ainda é meu O teu futuro a mim pertence, pois quem já está lá sou eu Sou eu quem faço acontecer Mostro pra teus inimigos que você tem dono E que o seu dono não brinca em cerveço Sou tua proteção, quem te prova e te aprova Eu sou quem arranca o câncer, quem limpa o sangue, quem fecha a cova Aqui é tais luz de saber que eu sou Deus Quem manda na terra, ainda sou eu Se eles não sabem, agora vão saber Do que eu sou capaz, só pra você vencer Eu paro a terra, eu entro na guerra Faço passarela no meio do mar Eu quebro o arco, eu corto a lança De passo a estimanha pra você passar Entro no fogo E ainda passeio pra lá e pra cá Faço do mar uma grande calçada Só pra que eu possa por ela andar Faço um grito, vira terremoto Muralhas de canto, tem que ir ao chão Eu tiro do poço, a do calabouço Faço governar uma grande nação Faço o que quero, do jeito que quero Na hora que quero, pois tudo é meu Quer me conhecer, como assim devo ser Muito prazer, meu nome é Deus O controle ainda é meu Teu problema ainda é meu O poder ainda é meu O querer ainda é meu O tempo será o meu O projeto Teu futuro a mim pertence Pois quem já está lá sou eu Sou eu quem faço acontecer Mostro pra o inimigo Que você tem dono E que seu dono não brinca em serviço Sou a tua proteção Quem te prova e te aprova Eu sou quem arranca o câncer Quem limpa o sangue e fecha a cova Aqui é Taivos E saber que eu sou Deus Quem manda na terra Ainda sou eu Ainda sou eu Se eles não sabem Agora vão saber Do que eu sou capaz Só pra você vencer Eu paro a terra Eu entro na guerra Faço passarela no meio do mar Eu quebro o arco Eu corto a lança Eu faço altimanha pra você passar Entro no fogo Na frente do povo E ainda passeio pra lá e pra cá Faço do mar uma grande calçada Só pra que eu possa por ela andar Faço um grito Virar terremoto Muralha gigante Tem que ir ao chão Eu tiro do poço Lá do calabouço Faço governar uma grande nação Faço o que quero Do jeito que quero Na hora que quero Pois tu é meu Quer me conhecer Como assim de você Muito prazer Meu nome é Deus Meu nome é Deus